Salve, salve rapaziada, tranquilidade? Se você clicou nesse vídeo aqui na intenção de estar achando a melhor sense na atualidade aí pro Free Fire Você clicou no vídeo certo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma sensezinha atualizada aí pra vocês Espero que vocês gostem Essa sense tá funcionando aí pra 4x4, x1, modo gladiador Já já vai mostrar as clipadas aí pra vocês Na ranqueada também, né? Pra quem gosta de pegar mestre Vai estar mostrando aí a sensibilidade Vai estar funcionando bastante pra vocês Só queria estar pedindo uma coisa Antes de eu estar mostrando a sensibilidade Pra quem é novo e chegou agora no canal e ainda não tá inscrito Já se inscreve aqui no canal Eu trago muito conteúdo aí de Free Fire E também vou começar a estar trazendo conteúdo de 5M, família Então se inscreve pra sempre estar por dentro das novidades que saem aqui no canal Caso você goste da sensibilidade aí do vídeo Não esquece de estar deixando o seu like aí Vai estar ajudando demais E isso me motiva a estar trazendo mais vídeos pra vocês E é isso, né rapaziada? Agora que eu já passei isso pra vocês Bora aqui nos controles que eu vou estar passando o tamanho do botão de atirar Vai estar facilitando demais na hora de você subir aqueles capas de perto com M10, spas, várias 12 aí, família Tamanho do botão de atirar aí é transparência, é 32 e o tamanho 50% Recomendo vocês, família, tá colocando o botão na parte de baixo da tela Como está o meu ali, isso ajuda bastante pra subir os capas colados Aqueles capas que os caras dá de M10 assim, várias 12 de perto rapaziada É porque o botão tá mais baixo Se você colocar muito pra cima vai ficar meio difícil de acertar E agora eu vou estar passando a sensibilidade que é o que vocês queriam ver, né? De geral 95, ponto vermelho 90, mira 2x 92, mira 4x 88 e a WM 31 e a olhadinha 45 Se você não gosta de usar a olhadinha, pode ficar tranquilo que não vai influenciar na sua sensibilidade Pode desativar ela Às vezes eu uso com ela desativada e minha sensa continua perfeita Subindo várias capas como vocês viram nas clipadas lá no começo Então é isso, né? Agora eu vou estar mostrando o gráfico caso alguém se pergunte, né? Foi no padrão 4 fps essas clipadas que eu gravei E é isso, né? Agora que eu já passei a sensibilidade dentro do jogo Bora lá pras configurações do celular pra eu estar passando DPI, velocidade do ponteiro e muitas opções Bora! E aí minha tropa, eu já tô com as configurações do celular aberto aqui, né? Um tema escuro, gosto bastante desse tema E é melhor pra visibilidade de vocês também, né rapaziada? Mas sem mais delongas, vamos aqui pros ponteiros, né rapaziada? Primeiro eu vou estar passando o ponteiro grande do mouse Que nessa sensa é ativada Vai estar ajudando demais pra você subir capa nessa atualização do jogo O acesso com interruptor aí também tá desse jeito, né família? Toda a sensa que eu trago aqui com o acesso com interruptor Eu sempre coloco desse jeito porque é muito bom E fica perfeita a sensibilidade Agora eu vou estar passando pra vocês aí a velocidade do ponteiro Que é a última opção Só dar um clique em cima dessa opção verde E vocês vão estar deixando no mais baixo possível, rapaziada É só arrastar essa bolinha aqui caso o seu esteja diferente Arrastar até o mais baixo e dar um ok Vai ficar top E o que eu vou estar passando agora é pra quem quer economizar bateria, né? Muito importante pra quem joga há bastante tempo Economizar uma bateria, vocês vão em tela avançado Taxa de atualização de tela e vai estar deixando no automático, família Como vocês podem ver ali, 90 Hz vai deixar uma execução mais suave, né? Tipo, vai ficar mais fluido Mas vai consumir mais bateria Então eu recomendo você estar deixando no automático Vai continuar um pouco menos fluido, né? Mas vai continuar bem fluido E economizando aquela bateria que é delay Tamanho da fonte aí padrão pra essa sensibilidade Pode confiar nesse tamanho de fonte que é muito bom mesmo Recomendo demais Sempre usa as minhas sensibilidades E sempre ajuda E agora, rapaziada Pra quem não sabe Colocar DPI é a primeira vez que você vai colocar Você tem que ter a opção do desenvolvedor ativado, família Ah, Lima, mas como que é ativa? Eu vou estar ensinando aqui, ó Você vai sobre o telefone, número da versão Pode ver que eu dei em cima um clique ali, ó E apareceu na história que eu já sou no desenvolvedor Você vai dar 5 cliques bem rápido seguido Assim que aparecer essa mensagem, vocês voltam Vai em sistema avançado Opções do desenvolvedor A última opção ali, família Essa é a opção mágica que vai fazer você mudar de DPI Você só vai ter ela desbloqueada caso você faça passo a passo Então faz ali que é bem rápido Não custa nem um minutinho Depois que você clicar é só procurar a opção menor largura Família, antes de eu estar passando a DPI aqui Eu só queria estar contando com o like de vocês Explode o botão do like aí, família Ajuda demais Isso me motiva a estar trazendo mais vídeos pra vocês Tô trazendo vídeo praticamente todo dia aí Então ajuda nós aí nessa meta Descreve no canal também pra nós chegar Esse mês Conto com a ajuda de todos E aqui, né A opção menor largura A DPI do vídeo de hoje é 799, rapaziada Essa DPI tá muito boa, né Essa atualização Gostei bastante Resolvi já estar gravando vídeo pra vocês Aí você já pode estar voltando Não esquece de estar me ensinando no Instagram Pra sempre que sair vídeo novo no canal Eu aviso lá, né rapaziadinha O link tá aí embaixo na descrição E também assiste o vídeo que eu vou estar deixando aí na tela final E é muito importante você estar assistindo esse vídeo Pra estar ajudando o canal Tamo junto é nóis Fui